O Hospital Geral de Fortaleza iniciou nesta terça-feira o funcionamento do centro de triagem que foi montado ao lado do Hospital de Campanha, anexo à unidade de saúde. Esse novo espaço, que conta com uma equipe formada por dois enfermeiros, dois médicos e um recepcionista, é para receber pacientes que precisam de atendimento emergencial. O serviço vai funcionar todos os dias, das sete da manhã às sete da noite. O chefe da emergência do HGF, Calil Feitosa, explica que a unidade vai melhorar o fluxo de pacientes que chegam ao hospital. Estávamos com duas triagens em separado, uma para pacientes que se fez com Covid e outra para os demais pacientes que a gente continue atendendo em nosso hospital. Esse centro de triagem funcionará do outro lado da rua e vai nos ajudar com um fluxo único de atendimento. Então, assim, é direcionado ao público que já nos procurava em nossa emergência. Temos emergência neurológica, emergência de pacientes renais, uma agência digestiva e por aí vai. E também para os pacientes sintomáticos respiratórios. Para ampliar o sistema que identifica as pessoas que já foram infectadas pela Covid-19 no Ceará, a Secretaria de Saúde do Estado vai implantar uma estratégia para a realização de testagem em massa no formato de drive-thru. Calil Feitosa lembra que só deve procurar as unidades de saúde quem realmente estiver com algum sintoma. Quem deve procurar os pacientes que têm sintomas, tá? Ou seja, aqueles que realmente estão precisando de um atendimento emergencial. Se você está assintomático, a orientação é que você fique em casa, fique em seu domicílio. O governo do Estado, em nome da Secretaria Estadual de Saúde, está preparando uma estratégia de testagem em massa para os pacientes assintomáticos e aqui no HGF, na rua em frente ao HGF, haverá um drive-thru para isso. Porém, a estratégia ainda está sendo planejada e quando da sua inauguração será informada a população como será o funcionamento e por aí vai. Tiago Noronhas, para o Minuto Assembleia. Minuto Assembleia